Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para o nosso vídeo do fim de semana Tudo tranquilo no esquilo, hoje nós iremos falar dos desafios mais difíceis que já foram feitos nos joguinhos Se você acha que já fez um desafio, sei lá, zerando um jogo aí sem falecer, zerando ele na faquinha Ou zerando ele usando uma arma fraca ou sem upar o personagem Vocês vão ver que existem gente mais doida, porque tem uns desafios muito loucos dos jogos que a galera faz E que são extremamente difíceis, e você olha e se fala, é, deixa pra lá né, eu vou fazer o meu aqui de boa mesmo Que eu já estou acostumado Então vamos falar dos desafios mais complicados dos videojoguinhos Antes de começar o vídeo, não se esqueça que se você quiser concorrer a um PS5 ou Xbox Series X Acesse o primeiro link na descrição aí e participe lá, confirme só se você for participar, beleza? Então, vambora para o nosso vídeo Vamos começar aqui, né, com um cara chamado Balcabasup Esse cara aí, né, é, tipo, no Resident Evil a galera gosta bastante, né, de zerar o jogo, por exemplo Só na faquinha, ou sem tentar salvar, por exemplo E é uma coisa que eu totalmente vou na contramão, porque eu sou um cara viciado em salvar Ainda mais em jogos de survival Mas qualquer jogo que me dá, jogos que me dão, por exemplo, a possibilidade de salvar a qualquer momento Eu tô sempre apertando ali, igual no Word da vida, quando você tá digitando Eu tô sempre salvando, sabe E, entretanto, dá um nervoso de pensar E aí o cara pegou e zerou o jogo de Resident Evil Sem morrer e sem salvar Aí você vai falar, pô, de boa, tranquilo É, é tranquilo até Porém, o difícil é você fazer isso com 10 jogos de Resident Evil direto Sem morrer nenhuma vez E sem salvar nenhuma vez Aí a coisa fica mais difícil ainda E depois ainda, ele fez isso com 12 jogos de Resident Evil Então ele zerou Resident Evil 0 Resident Evil 1 Depois Resident Evil Remake do 1 Depois ele zerou Resident Evil 2 Depois o 2 Remake Depois o 3 do Nemesis O 3 Remake Aí ele fez o Outbreak E o Outbreak File 2 Fez o Code Veronica Fez o Survivor E fez o Dead End Então ele zerou 12 jogos em sequência Levando aí 11 horas pra isso Sem falecer Quase 12 horinhas aí Sem falecer e sem salvar no jogo Um feito e tanto E muito interessante aí, né Que é algo que acredito que poucos aí Conseguiriam ou teriam a paciência De treinar pra fazer isso aqui O cara respira muito o jogo E é muito viciado, né Outro tipo de desafio E aqui a gente engloba mais jogos Do que só apenas um Que é o desafio de zerar alguns jogos Sem andar Sim, em muitos jogos É possível fazer isso E é de uma dificuldade imensa Os caras já fizeram isso Por exemplo Em The Elder Scrolls No Skyrim Onde ele usa O soco pra se movimentar Se você usar um soco carregado O personagem anda pra frente E tendo esse movimento assim Geralmente esses desafios De você não andar Requer que você não aperte Os comandos de andar pra frente O WASD Então no caso Eles desmapeiam isso daí E usam outras técnicas Do jogo pra andar E no caso do Skyrim Era o ataque carregado Que eles descobriram E outros tipos de coisas Que ajudavam o cara A se locomover O que é algo que você faz De uma forma tão natural No joguinho E quando você tenta fazer isso Você vê realmente A verdadeira dificuldade Outros jogos também tiveram Esse desafio Como no Minecraft Que o cara tentou zerar E sem andar E pra ele fazer isso Ele simplesmente usava Um barquinho Porque o barco do Minecraft Quando você quebra E coloca ele Você pode colocar ele Mais na sua frente E quando você clica Pra entrar nesse barquinho Ele é meio que teleportado E ele anda um pouco Então sim O cara se locomovia No Minecraft Usando o barquinho Meu amigo O teleportezinho do barquinho Do Dark Souls Também fizeram isso Usando a adaguinha Que permite Ao você rolar Ele dá tipo um passo Pra frente E assim o cara se locomovia O jogo inteiro Então é Os caras faziam Esses desafios E alguns jogos Sem andar E são vários jogos Que eu não citei aqui Temos um quadro No canal sobre isso Inclusive Basta buscar O que vocês acham Mas é Um desafio bem louco No mínimo O cara tem que ser Muito maçalquista Pra fazer isso aqui Um desafio bem underground Que até se você procurar Na internet Você acha guias Mas existem poucos Vídeos de prova Disso sendo feito É o One Bit Challenge Do Castlevania Symphony of the Night Esse desafio Inicialmente Consistia em Five Bit Challenge Que era o nome Que era você Zerar o jogo Derrotando no máximo Cinco inimigos Você tem ali Essa forma de contar Quantos inimigos Você derrotou E era essencial Você derrotar Cinco Porque você não Conseguia pular Depois eles foram Conseguindo otimizando Esse número Caiu pra três Até surgir o desafio Do One Bit Challenge Onde você apenas Derrota um inimigo Durante toda a sua gameplay E aí você se pergunta Mas e os chefes? Então na verdade Esse tipo de run Aqui é feito Usando uma série De bugs e glitches Dentro do jogo Principalmente Os bugs de atravessar Parede Que existem vários No Castlevania Symphony of the Night Então existe uma série De formas de você Pular trechos E chefes do jogo Evitar combates Simplesmente bugando O jogo totalmente E é esse O principal A principal coisa Que eles usam Nesse desafio O curioso É que até Eles derrotam Um inimigo ou outro Mas isso é feito De uma forma Usando um bugzinho Que o jogo Não contabiliza Então o certo É você ter Ali nas estatísticas Do jogo Quantos inimigos Você derrotou E aquilo lá Só está apenas um Se o jogo Não contar Por causa de algum bug Está valendo Mas em geral Uma run Do cara simplesmente Pulando O mapa E evitando inimigos Usando skipzinhos Porque é extremamente Difícil E você evita Quase tudo No jogo Pouquíssima gente fez Se você for ver Os vídeos São bem antigos Mesmo Coisas de 10 Doze anos Doze anos atrás Mas tem um louquinho Ou outro Que conseguiram E tem um guia Na internet Ensinando Os principais Passos Para você conseguir Ou você se frustrar E desistir mesmo Os fãs de Halo Como se não bastasse O suficiente Os caras queriam Pegar E tornar o jogo O mais desafiador Possível Para o jogador Então eles criaram Um desafio E os próprios Fãs fizeram isso Que era o desafio Chamado Laço Ou L-A-S-O Que significa Legendary All Schools On Esse desafio Significa que você Tem que jogar ele Na dificuldade Mais difícil De todas Ativando Todas as Sculls Todos aqueles Crâneos do jogo Se você não sabe O que é isso Basicamente são Coletáveis Que você tem ali E você pode Ativar eles E eles vão te dar Efeitos extras Tipo desafios extras No seu jogo Então por exemplo Tem uma skill Que você ativa Ela deixa os inimigos Faz os inimigos Jogar mais granada Por exemplo Outras deixam os inimigos Mais fortes E por aí vai Entretanto Isso significa Apenas uma skill Um crânio Tem esse efeito De por exemplo De deixar os inimigos Mais fortes E nesse desafio Você tem que ativar todas Ou seja Dependendo do reino Elas tem efeitos diferentes Mas dependendo do reino Você ativando todas Você vai deixar o jogo No maior nível De desafio E dificuldade Possível Que você vai ver Na sua vida Então tem skills Que são realmente Complicadas Como por exemplo Cara Os inimigos Dão muito mais dano Você pega metade Das munições Que você pegaria Tem um que é bem complicado Que é o Iron School Que simplesmente O jogo Tira todos os checkpoints Então se você faleceu Você volta do início Da missão Simples assim Muchacho Então você tem Um as skills Que são extremamente Difíceis E você ativar ela E ela somando Com outros efeitos Ainda além disso Mano Torna esse desafio Um pesadelo De todos os Halo A galera fala Que o 2 É o mais difícil Para fazer esse desafio Porque as skills Realmente são Bem complicadas Você tem skills Por exemplo Que tornam A inteligência artificial Por exemplo Muito mais esperta Tipo Mas Ela te detecta Muito fácil Então se você ativar Camuflagem Por exemplo Ela te ouve Você recarregando Então é basicamente Uma IA Que vai para cima De você Muito longe Sabe Te atacando Muito mais Tranquilamente Te detectando Muito mais Facilmente Você tem ali Por exemplo Que deixa os inimigos No ranking Mais alto Tem um que tira A HUD Totalmente Então cara É bem É bem louco Alguns desafios E deixa Realmente Os esquemas Bem mais Complicados Cara E os caras Que conseguem Fazer esse desafio Principalmente no Halo 2 São uns cara Bem vidradaço Em Halo mesmo E os cara Manda bem Porque é puxado É puxado E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Muito obrigado Pela visualização Grande beijo Grande abraço Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Um beijo no popô É nóis E fui